Tiole lá que... Sei, torta na cara, né? Tortada na cara. É, do Celso Portiole. Eu queria, eu queria fazer. Eu acho da hora o Celso Portiole, ele é simpático, né? Eu queria ser amigo dele. Eu também. Dá vontade de ser amigo dele? Também, mano. Dá vontade de ser amigo dele, não dá? Dá vontade de... Nossa, disse que ele tem uma casa lá em Alphaville, né, mano? Tem, tem, tem uma mansãozona. É, pica uma praia. É, tem uma praia assim. Acho que custa 20 milhão, sei lá, um bagacinho. Ai, queria ser brother dele, filho. Queria ser brother. Chutou, chutou. Não, mas as mansões de Alphaville nos residenciais lá é no mínimo, é no mínimo 5 milhas. No mínimo. A mais baratinha. O Cafu mora lá, filho. A mansão do Cafu parece a casa branca. É, que tem até uma quadra, eu lembro. Tem uma quadra. Apareceu logo no Desimpedidas essa casa. Eu fui, eu fui na casa dele jogar com o... Falando nisso, um salvinho pro Will Cafu, que é o sobrinho dele, parceiro. Tamo junto, Will. Saudade de ser, pai. Aí o Will Cafu, vamos ser amigo? É, o Will Cafu é gente boa. O Will Cafu é gente boa. Eu também queria conhecer o Fred, mano. O Fred, eu nunca vi, mano, o Fred. Acho que só de vista, assim, evento, alguma coisa, mas nunca falei com ele. Nossa, o Fred tem mó cara de ser da hora, né, mano? Ele parece ser muito gente boa, mano. Ele dá mó atenção pros fãs, nos vídeos, pelo menos, que eu vejo dele. É, nossa. Agora ele virou pai, né? Virou pai. Virou pai. É isso mesmo, da hora. Eu tenho um filho também, meu filho tem um ano e pouquinho, mano. É? Mas eu quero que ele seja o piloto de moto ou jogador. É? Eu acho que ele vai ser jogador. Vai ser jogador. Porque ele, mano, ele ama bola, mano. Ele não pode... Ó, você pode jogar aqui, agora aqui, ó. Um monte de brinquedo na mesa, ele vai pegar a porra da bola. Mas jogador, tem que ser jogador. É, mano, jogador. Já pensou, Fifi? Eu quero que... E ele... E a primeira palavra que ele falou foi 10. Você acredita? Nossa. A primeira palavra que ele falou foi 10. Ele vai ser o 10 da nossa seleção brasileira. Em 2030 e pouco. 2035. 2040, né? Deixa eu ver. É. 2035 ele vai estar na base do Grêmio. É isso. Tá ligado? Pode ser a base de qualquer time aqui de São Paulo. Qualquer time. Pode ser do Corinthians. Não tem problema. Sendo jogador... Ele vai ser camisa 10 do Corinthians. Escuta o que eu tô falando. Ele vai ser corintiano. Não, ele vai ser corintiano. Fifi, se meu filho for jogador... Hã? Corintiano eu não filho, mas eu torço. Hã? Enquanto meu filho estiver no time, eu vou torcer, mano. Ganhando 250 mil por mês... Fala, vamos falar. Filho, só manda 10 aqui pro pai. Pode ficar com os 240. Só quero 10 pra mim aqui. Tá de boa. Tá de boa. Pô, só 10, mano. Não é muito. Não é muito. Só 10. 250 mil? E quando o pai, uma casinha. Nossa, não. Mas o jogador... Acho que o jogador do Corinthians, o que ganha menos, deve ganhar uns 500 mil, não é não? Não. É, porra. Não é, não é. Não é. Tá doido. 250. É? 250 mil. Sério? É, lógico. Será? Eu vou jogar no Google aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Jogar aí no Google. É que vai aparecer só especulação, né? Salário Luan Corinthians. Agora vamos matar você de água. Luan, Luan. Luan ganhou. Vamos ver o Luan. Ó, o Luan ganhou 800 mil. Luan ganhou 800 mil. Fala um zagueiro aí. Um zagueiro mais... Raul. Que não é tão conhecido. Raul. Não, o Gil é estourado, pô. Salário... Deixa eu ver. Gil Corinthians. Caralho? Tá porra, não é possível. Dois milhão e meio de salário. Aqui, ó. É louco, mano. O jovem de 20 anos pede salário de 300 mil mensais, além de livros de 14 milhões. No contrato de 4 anos. Caralho, 300 mil. 300 mil. Não, mas é 300... Ah, 300 mil. Entendi, entendi. É, mas mesmo assim, ó. Você viu? Mais baratinho aí, 300 mil. Não, o Luan não tá jogando, pô. Mano, o Luan... Mano, o Luan ganhando... Tá com dinheiro pra gastar, caralho. O Luan tá ganhando 800 mil sem fazer nada, mano. O Daniel Alves também ganhava quantos no São Paulo, mano? Não, mano. Paliu o São Paulo. Tu vai cansar. Mas vende o Luan, mano. Deve ter contrato, tá ligado? Eu sei. Ou não deve ter gente querendo pagar o que o Corinthians investiu. Mas quem que vai pagar 800 mil no Luan? Não, 800 mil só o salário. Tem que ver quanto que é a multa do contrato. Porque às vezes ele fez contrato no dia, tipo assim... Normalmente... Vamos ver o contrato do Luan. Vai, tu que é corintiano, ó. Contrato... Entrou na ficha do Corinthians aí agora. O Corinthians é corintiano? Você vai falar do São Paulo? Ó. O Luan custou 29 milhão. Ele assinou até 2023. A multa... Deixa eu ver. A multa é 50%. Não, 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 não. Mano, acho que a multa... Não, não tem a multa aqui não, Fui, Fiu. Mas deve ser cara a multa, hein? É. Pra não ter vendido ele ainda. É. Sem maldade, aquele Igor Gomes lá, mano, tá ferrado com o São Paulo. Tá cansado também, né? Ele que vendeu o jogo, parça. Ele vendeu o jogo? Me conta isso aí, que eu sou o São Paulo. Do São Paulo e do Palmeiras, ele vendeu o jogo. Como assim, mano? Conta pra mim. Tava 2x1, dava pra pegar ainda, dava pra buscar o resultado. Pum. Mas o Palmeiras tava muito superior. Daí ele foi lá e jogou a bola pro lado do... Como que é o nome daquele jogador? William... William não, mano. William Bigode. William Bigode tá no Palmeiras ainda? Não. Como que é o atacante do Palmeiras? Davidson. Dudu. Não, o Dudu. E depois tem aquele jogador lá que foi o destaque, lá que fez uma par de gol. Tá, e ele jogou a bola pro jogador do Palmeiras acima da puta? Jogou a bola pro jogador do Palmeiras, jogador puf, toma. Não vi essa porra, mano. Mano, ele, ele joga bem numa partida. Eu não sou São Paulino. Eu, eu... Eu gostava do futebol dele quando eu tava acompanhando, mas eu não tô acompanhando mais. Sai outra partida e ele joga a mesma coisa. Morto. Morto. Eu achava que ele ia ser o novo Cacá, mano. Gostava do futebol dele, mano. Jogava certinho, aí eu parei de acompanhar. Você achava o Cacá bom? Achava, pô. Você é louco, o Cacá é monstro. Cacá é bom mesmo. Você é louco, o Cacá é monstro. Cacá é bom. Olá.